Cheguei na Dona Ana, eu sou a que abre por tela, fecha por tela, por porteira gente, por tela, só eu mesmo viu, mas é, mais ou menos isso, aí eu que fico abrindo, eu que fico fechando por tela, por tira, parece que eu não soube fechar, e olha lá, deixa eu chegar no ângulo bom, parece que eu não fechei direito, perdi o garoba, que é de garoba, e eu não tô mentindo, sabe? Algaroba, a crozinha foi demolida, o pantanal da Dona Ana lá embaixo, eu amo isso, eu gosto desse tipo de material, gente, olha, tá vendo? Olha que da hora, não é? Da hora, diz que não é, diz que não é, é que é a garagem deles, é que é natural assim, crua, crua, que eu digo isso, é bonito, eu quero achar um ângulo pra mostrar pra vocês o quanto ela é linda, o quanto ela é linda, Olha, mas no sol assim não dá, aqui, tá vendo? Olha, ela é linda assim, aqui é a garagem, onde bota trator e carro, quando aparece, claro, que a Dona Ana, por enquanto só tem o tratorzão dela, olha lá o badegão, lindo, né? E o badegão, é a garagem dele, é a garagem dele. E essa é a casa todinha da Dona Ana, e lá dentro é lindo e maravilhoso, aqui são, aqui são os, os, ai, peraí que eu vou lembrar, como é que chama com o lugar que guarda ferramenta e tal e tal, tipo uns armazéns, O reto, o e ao, ai, o Június fala direto como é o nome disso, o Antônio que voazinho chama. Bom, é um Depósito Parabéns pro neto da vovó Que tá com a mente mais tranquila E lembrou É depósito, é isso mesmo Depósito Ô menino bacana, chegou na hora certa Até como é que eu não digo Algaroba Algaroba Para, tetezinho Olá Cadê dona Ana, Xena? Deixa eu entrar Já tá chegando mensagem Que tá, tuf, tuf, tuf Que é isso, chegamos Não tirei nada, vou dar a benção à dona Ana Pera aí Já tô filmando Benção, tudo bom Ai, ai, eu e dona Ana Chegamos Já telefonou Tá vendo? E nós disse que vinha almoçar e não chegou Fui Oh meu Deus Pois, vamos agora bater papo Mais dona Ana Oi Tchau, tchau 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 Tchau